Cozinha prática e saudável, é possível? É sim! Vamos te mostrar nesse vídeo. Vem ver! Claro! Inclusive para quem mora sozinho. Mesmo que comer e cozinhar esteja sempre ligado ao coletivo, podemos criar e variar com alguns ingredientes que temos na geladeira. Por exemplo, sabe aquele filé de frango que sobrou do almoço? Você pode desfiar e colocar na salada do jantar. Um outro exemplo bem legal, sabe aquelas frutas já bem maduras? Para evitar perdê-las, você pode picar, congelar e fazer uma bela vitamina no seu café da manhã. Quer variar o seu lanche da tarde? Que tal uma panqueca de 5 minutos super saborosa e proteica? É só misturar ovos, banana e aveia. Cozinha prática e saudável, é possível. E ela pode ser mais fácil do que você imagina. Continue aqui com a gente que eu vou continuar dando várias dicas bem legais para você não deixar a sua saúde passar em branco. E claro, não deixar de aproveitar o que há de mais saboroso nessa vida. Gostou do vídeo? Então deixa seu like, se inscreva no canal da Flor Mel e ative as notificações para não perder nenhuma dica.